Fala Chico, boa noite, aqui é o David Alves de Vinhedo. Então, você fez um vídeo aí faz pouco tempo, respondendo a uma pessoa aí que estava afim de uma motinha pequena, de baixa cilindrada, só que moto já antiga, né, ou véia, digamos assim. Só que tu esqueceu de falar daquela moto, que na minha opinião é a... que tem o menos risco possível de dar algum problema, que é a Intruder 125. A possibilidade de alguém que comprou essa moto e sambou nela, igual o pessoal faz com o Titã, com o Factor, enfim, é a menor possível. Sem falar que, né, pelo estilo dela ser diferenciado, ainda tem o bônus de ser menos visada. Então, o pessoal que está afim de uma motinha básica aí, mais em conta, e está na faixa dos 5 até 7 mil no máximo, e a Intruder 125, beleza? Um abraço a todos. Um beijo, David. Tem várias motos que são legais, tá? A Intruder 125, a IS 125, que é a mesma motorização, a YBR, a GSR 150i. São todas motos da... uma da Yamaha e as outras todas da Suzuki. Ou seja, são motos tanques de guerra. Mas qual é a situação? Você não está... Eu até dei umas uma rotinha aqui, que eu estou cheio de gases aqui, mas está saindo pela rota, não pelo peidinho. É que você não está colocando a questão máxima, que é moto velha. Moto velha quebra. Então, depende... Qual a variável mais importante quando a gente fala de moto velha? Estado de conservação, cara. Qual a possibilidade de você achar uma Intruder 125, que com certeza vai ter mais de 10 anos de uso, em bom estado? Qual a probabilidade de isso acontecer? Mínima. Geralmente você vai achar a Intruder dos Correios, toda desgraçada. Ou de alguém que não cuidou, ou de alguém que cuidou muito e vai vender muito caro. É isso. É isso que você acha hoje. Agora o Intruder é meia boca? Difícil, mano. Difícil. Tá? Você sempre vai ter alguma coisa para fazer no Intruder. Então, eu não vou nessa... Assim, é por isso que eu... Muita gente me critica quando eu falo, moto velha, moto velha, acabou, não vale a pena. Porque para mim não tem meio termo. O meio termo é quando eu digo, gente, avaliem com o mecânico. Eu não posso dizer, quando o cara pergunta, poxa, eu a Intruder 125, 50 mil quilômetros rodados. E aí, posso pegar? Cara, dá vontade de dizer assim. PQP, meu irmão. Eu falo isso aqui todo dia. Não sou eu que vou dizer isso para você, cara. Não sou eu que vou dizer. Pode ser que essa moto com 50 mil quilômetros, ela esteja impecável. Mas eu estou aqui, eu não vi a moto. Aí o cara vai me mandar uma foto. Acontece muito isso. Aí eu volto, respiro fundo, falo, ô filho. Eu não tenho como saber vendo a porra de uma foto. Criança fala, é zorra. Tem que levar para o mecânico, cara. O mecânico é que vai avaliar. Esteticamente ela pode estar linda, mas mecanicamente fumando, toda lascada, toda detonada. Então isso é muito relativo. Então qual é a minha obrigação aqui como produtor de conteúdo? Dando uma informação muito generalizada. É 880. Moto velha não presta, moto nova é a melhor opção. O que é nova, tio Chico? Pode ser zero, pode ser mais nova. Mas moto velha, tio Chico, o que é moto velha? Passou de 10 anos, é moto velha. Velha. E até que ano de utilização você recomenda? 5 anos. Passou de 5 anos, já começa a ficar complicado. Passou de 10 anos, é moto velha. Eu não recomendo. Chegou a 5 anos, ainda vale a pena. Passou de 5 anos, acendeu a luz amarela. Ó a bandeira amarela, amarelo. Chegou a 10 anos, é vermelho. Tá lá no quinto ano de uso, verde. Eu tenho que delimitar essas coisas pra que vocês entendam. Essas pequenas regras. Porque como eu não sei qual é a moto, eu não tô vendo a moto. Quem vai avaliar isso? É seu mecânico de confiança. Tio Chico, eu não tenho mecânico de confiança. Não compre moto usada, compre só moto zero. Porque você não vai ter dor de cabeça, você não vai correr o risco de comprar uma bomba. Então, essa é a minha função aqui com responsabilidade. De orientá-los. E não porque eu tenho... Teve um cara dizendo, pô, Tio Chico tem birra com moto velha. Eu nem respondo, velho. Eu leio assim e fico, ô Deus. Eu dou uma respirada, não respondo, nada. Eu não respondo, eu deixo lá, porque é a opinião do cara. Mas é o tipo da pessoa que não alcançou a minha mensagem. A minha mensagem é a seguinte. Cuidado com o seu dinheiro, velho. Seu dinheiro não é feito... Sabe, você não levantou o seu dinheiro do nada. Então, motos velhas, elas vão quebrar. Elas vão colapsar. E da mesma forma que moto aumentou o preço, seja a nova usada, as peças também aumentaram de preço. A mão de obra aumentou de preço. O nome disso é inflação. Tudo aumentou. Então, vai ficar caro pra consertar também. Então, essas são as minhas colocações mais genéricas. Moto até 5 anos de uso, show. Mas leva pra mecânica, é moto usada. Passou de 5 anos, acendeu a bandeira amarela. A luz amarela tá acesa, porque já começa a dar problemas mecânicos. Moto de 10 anos é velha. Bandeira vermelha, luz vermelha. Vai dar pau. Se não der, é exceção. Não é regra. A regra é que vai dar pau. Então, assim, eu não posso ficar me baseando, porque vocês gostam de intrudas 125, vocês acham legal. Cara, eu tenho experiência, pô. E eu não posso ficar dando a de super... Como é que é a palavra? Modesto? Super modesto, sabe? Não, cara, eu tenho vivência. Eu sempre tive moto velha. Eu gosto de moto velha. Já reformei moto pra caramba. Tenho experiência. Sei como é que é. Sei a dor de cabeça que é. Então, eu tenho expertise pra isso, pô. Então, eu não vou cair nessa conversa. Com todo o respeito, Davi, vocês que gostam de moto velha. Eu não vou cair nesse papinho, sabe? Ah, porque tem intrudas 125, que é a melhor moto. Pô, bicho, eu não vou cair nessa. Meu trabalho aqui é um trabalho muito sério. E que eu tenho que, mesmo desagradando um público que gosta dessas bosta velha, eu não vou ficar aqui levantando bandeira de velharia. Eu gosto de moto velha. Eu sou um cara que, quando eu vejo uma moto velha, tipo a intrudas 125, eu me tremo. Eu gosto. Eu fico, meu Deus do céu, eu podia fazer um projetinho com essa bagaça. Aí eu vejo uma XT600 2004, eu me tremo todo. Eu vejo uma DR800 zerada. Você não pode olhar na rua uma DR800, eu vou atrás. O cara vai pensar que eu sou ladrão. E eu vou perguntar, vende? Porque eu gosto, eu gosto de Fusca. Eu gosto de Opala. Eu gosto de carro velho, de moto velha, adoro. Mas eu tenho a consciência que é pra quem pode manter uma desgraça dessa. Ou pra quem é mecânico. Quem sabe fazer a própria manutenção. Agora o cara que é leigo, não sabe bosta nenhuma, quer comprar uma moto velha, é prejuízo. Então eu não vou ficar agradando a uma parte dos meus inscritos, porque a moto é icônica. Vai se lascar, meu irmão. Vai pra um outro canal que vai falar de moto velha e ficar levantando bandeira de velharia. Esse não é o canal. Esse aqui é um canal que eu vou ficar orientando. Eu não tô falando do Davi não, tá, David? David ou Davi. Não tô falando de você não. Tô falando genericamente pra todos os inscritos do canal. Eu não vou ficar agradando as pessoas. Eu quero mostrar o que é, o que eu acredito que é o certo. Que é orientar as pessoas a fazer uma compra certa. Uma compra com custo-benefício, pra que o cara não se lasque no final. Esse que é o meu objetivo. Porque se eu quiser, eu monto um canal falando só de moto velha. Dizendo das motos que eu gosto. E aí eu não vou falar de custo-benefício. Eu vou falar, cara, eu adoro essa moto, porque essa moto tem a história tal. E eu não vou falar, ó, não vale a pena comprar. Simplesmente eu vou dizer, ó, tá aqui a moto, vou mostrar todos os problemas. E não vou ficar querendo vender a moto pra ninguém. Aí eu abro um canal e mostro só a valeria. E dizendo as coisas que eu gosto. Mas esse canal aqui é um canal que eu quero orientar as pessoas a fazer a melhor compra. E moto velha não é a melhor compra. E nunca será. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.